o canal manulo games diversão e informação para você fala aí mano lá do youtube beleza é nóis é seja bem-vindos aí o canal manulo games eu com vocês aqui o adilson mais uma vez certo pessoal seguinte vídeo feito pedido beleza então eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook é total é certo pelo apoio aos nossos vídeos beleza pessoal já mete a dedo no like já se inscreve no canal já compartilhe esse vídeo aí certo vai ficar antenado nas novidades pessoal seguinte dica bem simples e que o pessoal pediu eu não sabia né porque muita gente que eu acho que sabe disso daí seguinte ó lá no foto channel lá no foto channel aqui ó meu controle está acabando a pilha mas vamos lá né é aqui ó foto channel para quem não sabe é um programa né lá do nintendo e que ainda funciona né que você pode brincar com fotografias beleza eu vou dar um start e aí presta atenção mano lá da então você pode carregar a foto do celular do cartão ou de uma máquina digital né belezinha seguinte seguinte qual que é a dica aí ó a dica é o seguinte ó você vem aqui no wi message board fotos beleza e aí o seguinte ó ele encontrou duas fotos lá já falei disso daí quando você tem alguns jogos que quando você zera ou chega não chega numa determinada fase ele manda uma foto para cá só que é seguinte ó tem uma dica aí ó legal ó eu vou dar um viu o seguinte cadê tá vendo aquele gatinho ali ó quando ele começar a correr você pega ele ó vai rapaz olha lá peguei pra pegar o gato você aperta o a e o b ao mesmo tempo ó qual que é a dica quando você pega o gato com a e b a hora que ele começar a correr toda vez que você fizer isso certo ele vai te dar uma dica ó você pode tentar mover os puzzles né de arquivos de vídeo que legal então no vídeo anterior eu falei de que dá pra fazer um puzzle com foto o gatinho já me falou que eu posso usar puzzle de vídeo lembrando que os vídeos tem que ser compatíveis com o nintendo e se você não sabe quais são né tem os formatos que o nintendo e carrega aí certo e tem programas aí na net né que converte vídeos pro nintendo e beleza então essa foi a dica do gatinho aí vamos dar ok ó o gatinho vai aparecer vou pegar ele de novo hein peguei eu peguei você é gato ó aí ele falou assim ó é se você segurar o botão 1 que eu já falei no vídeo anterior né é lá no puzzle certo você cadê 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 não pera deixa eu ler aqui se você segurar o botão 1 quando você escolher o número de peças do puzzle na tela do i e você pode ver os recordes também ah é quando termina né quando termina entendeu pessoal então cada vez que você pegar esse gatinho segurando o a e o b aqui certo pra pegar ele tá a hora que ele começar a correr ele te dá várias dicas aí são mais de 10 né bem legalzinhas de que tem tranquilo pessoal beleza então viram que foi rapidinho né o pessoal que não lembrava pediu pra gente aí a gente fez eu quero agradecer pessoal do youtube e do facebook e do twitter pelo apoio aos nossos vídeos beleza já mete o dedo no like aí já se inscreve no canal já fica antenado nas novidades né e já compartilha esse vídeo aí pessoal a gente precisa e o mundo gamer agradece eu vou ficando por aqui por enquanto é só fique com Deus um abraço você é nóis manolada alô canal manolo games diversão e informação pra você tchau tchau Tchau.